Falar um pouco sobre ela. Orquídea dendóbio. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para acompanhar algumas dicas de cultivo. Existem elas de várias tonalidades, várias cores. Ela é uma planta que às vezes ela nasce de uma tonalidade, de uma floragem, e na outra ela nasce de outra tonalidade. Ela é uma planta muito bonita, bem fácil o cultivo. Tem essas flores abertas, bem abertas. É uma coisa linda. Dá para você, depois da floragem, você estar separando. E a orquídea dendóbio. Ela é uma planta especial orquídea, porque ela é um pouco fácil de encontrar. E pelas suas tonalidades, a sua folhagem nas pontas, né? É comprida, um pouco comprida, mais ou menos, né? E o caule dela é um pouco parecido com o cana, né? Olha só. O caule dela, né? Ela cresce, coloca várias mudas e ela se adapta muito bem em um canto claro, mas sem a luz do sol. Você tendo bastante cuidado, ela vai ficar com várias mudas, né? Você tendo os cuidados dela. Logo no início, quando ela flora, ela tem essa tonalidade mais clara. No centro, é mais amarelo. Olha só, bem amarelo. Com o passar dos dias, ela vai mudando até a tonalidade da cor. A orquídea não é uma planta que floresce e passa poucos dias. Ela passa vários dias. Tem delas que passa até de mês aberta para você estar apreciando a beleza dela, né? Uma planta, né? Ela não é uma orquídea brasileira. Ela não é uma orquídea brasileira. Ela é do Vietnã, Filipinas e Peru. Nova Zelândia, né? E também, assim, com o passar do tempo, né? Os produtores estão fazendo a modificação nela, né? Colocando ela com outras cimentos, né? Fazendo o seu, suas panelização. E aí, tá mudando a tonalidade dela. Existe ela até de três cores. Se você plantar ela, deixar um pouco ela de banda, né? Ela fica uma planta pendente. Fica linda. Quando ela flora, que coloca suas astros pendentes, fica uma coisa linda. Inclusive, você colocando ela de duas cores também, fica um amor de planta. Fica um vaso muito lindo. Essa daqui tem várias raízes. Quando ela tirar a floragem, eu vou estar mudando ela, né? Tirando o excesso de raiz. Tirando as raízes antigas. E deixando as raízes mais novas, pra que ela nasça mais bruto. Mas muda, né? Pra estar apreciando na próxima primavera. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.